Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Será realizado neste domingo 7 de janeiro, mais uma edição do Brick da Praça no centro de Tapes. O evento que é realizado sempre no primeiro domingo de cada mês, contará com diversas atrações, como exposições que valorizam o artesanato tapense, participação do mercado público de Tapes, exposição de móveis antigos, feirão de carros usados, apresentações de músicos locais e roda de chimarrão com água quente. Não perca o Brick na Praça neste domingo, das 8h30 da manhã ao meio-dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho